olá meninas será o que que eu tô fazendo com essas dúvidas ó eu vim aqui mostrar pra vocês são lindas né rosa fiquei indecisa entre a rosa e vermelho mas eu achei mais bonitinha rosa então fiquem ligadinhos amanhã amanhã aí amanhã fiquem ligadinhos amanhã no canal penteado para meninas que eu vou contar pra vocês o que eu vou fazer com luvas aí e é porque a minha mão já tá doendo um pouquinho e coloque nos comentários o que vocês acham vamos ver quem é certa lá a bel tinha fala colocado não me lembro o que que deu perguntou eu acho que foi o que mudou nela e teve gente que acertou quero sorriso teve uma outra coisa que a gente perguntou também que a foi o que a gente perguntou que todo mundo acertou foi alguma coisa a do desafio bebendo água de cabeça para baixo aí a gente colocou a foto sem todo mundo acertou vocês são ótimos em acertar então coloque aqui nos comentários fiquem a ligadinhos no canal penteado para meninas que amanhã eu vou mostrar e não é linda é linda rosa então tá foi isso já tarde cheguei agora acabei de comprar e mostrar pra vocês e o negócio de vocês então foi isso um beijo no coração de cada um de vocês até os próximos vídeos e tchau tchau